DJ VM, vá porra, vá porra, vá porra Empina a bunda, vou penetrar, empina a bunda, vou penetrar, empina a bunda, vou penetrar, mulher Vou penetrar, vou penetrar, vou penetrar Vou penetrar Deixa pique entrar, capique entrar, capique entrar Prepo, pôô sua puta Prepo, pôô seu puta Prepo, pôô преп, pôô Vá porra, vá porra, vá porra Empina a bunda, vou penetrar Empina a bunda, vou penetrar Mulher, ah ah Vá porra, vou penetrar Deixa pichar 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 p De TVM, vá porra, vá porra, vá porra